Ok. Tá, o que que diz essa missão? A gente chegando ali já ia mostrar, né? O rei tem a... Sua posse. O rei tem em sua posse certas cartas que podem incriminar os assassinos. Encontre e destrua essas cartas antes que caiam na mão da multidão. Ok. Mas bom. Você tava tocando? É, eu toquei só uma música, né, mano? Vamos ver agora, mano. Abenço o canal. Fala, Pedro. Bem-vindo. Certo. Eu tô muito... Nossa. Eu tô muito estiloso, tá? E, Germain? Não é mais tua preocupação. Ontem à noite, a Comuna de Paris declarou-se em insurreição aberta contra o rei. Enquanto conversamos, 20 mil revolucionários estão sitiando as tulherias. Até a Guarda Nacional está no limite. Alguns deles se uniram aos revolucionários. Ao que parece, a França está dividida. E isso não nos agrada. O povo está lutando pelo que lhe é devido. Liberdade, igualdade. Se estivéssemos em uma balança simples que precisa ser equilibrada, tu estarias correto. Mas a verdade é mais complicada. Ao colocar os assuntos de Mirabou em ordem, deparamos-nos com certas correspondências de natureza real. Mirabou estava em contato com o rei? E ele foi muito menos discreto do que deveria. Se as cópias dessas cartas ao rei forem publicadas, os templários estariam em posição de expor e eliminar os nossos agentes na França. E eu preciso entrar e recuperá-las antes? E rápido. A Guarda Suíça está em desvantagem. Eles devem ser derrotados antes do cair da noite. Não vai ser o primeiro palácio que eu invadi. E nem o último. O cara estava perguntando o nome da música. Irmão, eu não sei que música você está falando, velho. Você tem que especificar que música é. Eu não sei que música é. Você falou uma música que você tocou aí. Pô, toquei 30 mil músicas. Ele vai zerar? Vamos invadir o palacinho, então. Por que vocês estão se cismando com o Mirabou, mano? É Mirabou. 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 Você estava jogando... Uma que era um cover. Você estava jogando uma que era um cover? Mano, eu não faço a melhor ideia, velho. Tipo, você tem que trazer o nome da música. Ou, sei lá. O clipe da... Tenta achar o clipe da parte. O que é isso? O que é isso? Fogo! Bom trabalho. Voltai aos postos. Vida longa, revolução! Vida longa, revolução! Enfiltre-se no palácio. Quanta gente morta, velho. Caralho. Olha ali, velho. Os nobres devem estar por aqui. Ok. Morte ao tirano! Temos que invadir ali. Vamos lá. Tá bom. Pô, Arno. Caralho, velho. Como desbloqueio. Ih, olha lá. Uma pirataria. Sai fora. Bora. Divórcio? Eu queria pular para esse prédio, mas não queria sair do prédio. Vou ter que descer de qualquer jeito. As assassinatos de cobertura. Mano, eu vou tirar esse... Deixa eu tirar essa HUD, Fiat. Minha agonia. É... É oculto. Ok. Dá pra gente vir por aqui, né? Francamente, a qualidade da retórica entre manifestantes sanguinolentos esses dias... O que? Fudeu. Ok, aqui já tem soldado. Pinou nada, não chega a flecha, mano. Fala Cassiano, obrigado pelo seu Prime, mano. Será que eu consigo cair em cima desse cara? Vira pra lá, meu lindo. Tem um cara ali em cima. Se eu cair em cima dele, ele vai me ver. Não consigo atirar. Nossa, acho que eu tô sem... Nossa. Não, eu tenho. Eu tenho, por que eu não consigo atirar? Já sei. Vou pegar a primeira escala de cima. Fazer assim, ó. Opa. Ó, vim pra cá. Vim aqui. Vim aqui. Vim aqui. Vim aqui. Olhe. Tchê. Não tem nada aqui. Continuai procurando. Eles estão aqui em algum lugar. Puta merda! Tem algo acontecendo. Merda! Merda! Não! Tio Bé! Merda! Daidor, morre! Ele me viu, velho. Ele me viu. Como é que ele me viu? Tio Bé! Tio Bé! Que diabos! Não vale, né? Eu sou um segurança e vi um vulto. Não vou olhar, não. Tenho preguiça. Algum sinal do tirano? Deve ter dado no pé! Eu não quero ficar usando muito a visão de águia. Que é meio roubado, né? Ficar vendo os caras perto da parede. Eu quero ter a... O desprazer de encontrar alguém. Dar de cara com alguém. Tem dois caras se pegando ali. Até por isso que eu tô sem HUD. Levei. No jogo é pra usar. Eu também sigo essa questão, mas eu quero me desafiar um pouco, tá ligado? Outro bêbado folgado. Eu estou exato... Por que aqueles dois estão... Ah, tá. Ele tá segurando no pescoço dele. Chega que ele tava se pegando. Deixa eu matar aquele cara. Fala, Isa! Fica meio roubado. É, tipo, você... Era a mesma coisa no Hitman. No Hitman eu também não gostava de usar. Tipo, é pra ser imersivo, tá ligado? Não tem como ser imersivo contigo... Vendo os caras por trás da parede, mano. Deixa eu levar esse cara aqui. Eu uso mesmo quando não dá, assim... Ih, matou o cara lá, ó. Quem mais me viu? Esse cara é foda. Nossa, esse cara é foda! Meu Deus! O que é que eu fiz hoje? Um traidor do jogo! É o bônus do Traffordense! Ah! 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 Nossa, esse cara era muito bom, tá? Mano, ele quase me levou. Olha ele morto. Olha ele morto. Olha ele morto com alguma coisa na caçada. Na caçada. Eu ia falar escada. Eu ia falar escada e falei caçada. Eu tô bem? Acho que não. Caçada, chat. Que porra é caçada? Ok, eu cheguei no local. Eu tenho que... Ah, aí eu tenho que usar. Eu tenho que... Que isso? E aquele cara ali? Ok. Para trás! Para trás! Para trás! Fica aí longe! Ah! Ah! Tinha bugado, velho. Meu Deus! Toma! Morreu. Mano, senão foi foda do cara se matando aqui, velho. Tem uma porta aqui, dá para eu entrar? Alguém aqui? Não. Não. Acho que é aqui mesmo. É aqui mesmo. Vambora. Oxê! Ah! Ah... Tu certamente não pareces um revolucionário com sede de sangue. Embora... O capuz seja um tanto assustador. Servindo-o como guarda dos fundos. O que convenientemente coloca diversas portas trancadas entre ti e o combate. Ah... Mas eu nem estou aqui. Não oficialmente, pelo menos. Mas quantas vezes se tem a oportunidade de mexer no estúdio privado do rei? Em busca de algo em particular? Segredos de estado, correspondências privadas, tesouros pessoais, esse tipo de coisa. Espero que não estejamos de olho no mesmo prêmio. Explica. Certas cartas escritas ao rei. Com potencial de... Mão entendidos. Caso caiam nas mãos erradas. Entendo. Bem, talvez possamos ajudar um ao outro. Acredito que o rei tenha construído uma câmara escondida por aqui. Se pudermos encontrá-la... Ok. Passagem secreta? Temos passagens secretas? Vou achar sem o olho de águia. O que vocês estão botando carinha do Gambit? Parece no armário, tipo Narnia. Aperte V para a visão de águia. Não quero. Quero descobrir sozinho aqui. Não. Nas velas. Não. Na cortina. Não. Na lareira, com certeza na lareira. Aqui. Vou ter que ativar o chat. Ah, eu não quero ativar a visão de águia. É nessa mesa. É aqui. O tapete? Vamos ver então. Penarnia. Ah, não. Ali é ativo, velho. Não era ali dentro. Olha só. Bravo. Estou sentindo que eu vou ter que tretar com esse cara, velho. O que que ele pegou ali? O que que foi ali que ele pegou? É incrível. Encontraste o prêmio? Uma cornucópia. Sim. E tu? Sim, acho que... Sim. É isso. Isso deve resolver. Posso sugerir uma retirada? Rápido. O que é aquilo? Nossa saída. Podes me cobrir? P... P... Cês tão fudidos, irmãos. É uma piada, cachorra. Vem. 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 Mas eu vou pôr. Tu és meu. Que? Se esforçar de ti, filho. Onde aprendeste a lutar? Onde aprendeste a lutar? Vamos lá. Procurai tudo. Eu quero aqueles documentos. Ele. Droga. Ah, é o mando templário lá. Sim, eu também tenho esse efeito nas pessoas. É amigo teu? Um espinho persistente que ainda não consegui arrancar. Ele tem informações que eu preciso. Preciso voltar pra lá. Nessa confusão, jamais irá encontrá-lo. Vem comigo, eu tenho uma ideia melhor. Como esse cara sabia dessa saída é uma boa pergunta. Tu nunca pensaste em prestar serviço militar? Eu não gosto de seguir ordens. Que lugar é esse? Mano, onde é que esse cara tá ligando a gente, véi? A ruína de generais e estadistas de toda parte. Um individualista. Do esgoto. Conheço a sensação. Homens como nós têm uma grande vantagem sobre a maioria no exército. Podemos pensar por conta própria. Onde não dá pra ouvir os gritos. Gritos de dor ou gritos de... O cara é o Napoleão Bonaparte? O cara é o Napoleão Bonaparte? Muito prazer. E como favor pessoal, se alguém perguntar, eu nunca estive aqui. Assisti a tudo de uma loja de móveis do outro lado do carrossel. Um rosto na multidão. É claro. Você parece burro. Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Caraca, que foda, mano. Os caras meteram o Napoleão aqui no meio, véi. Que foda, véi. Que da hora, mano. Cara, os caras meteram o Napoleão. O que é que os caras meteram o Napoleão, mano? Posso falar um bagulho bem sério pra vocês? Posso falar um bagulho bem sério? E agora? Só um momento. Eu vou pegar minha maleta! Eu quero cagar. Seria bom proteger-te. Está tudo bem, senhor? Sim, cabo. Exime o tiro. Exercícios regulares são essenciais ao sucesso de um regime. Devemos ir, senhor. Nos despedimos. Mano, olha essa roupa, mano. O ar não tá muito estiloso, véi. Câmera no banheiro do Gambit. Olha lá. Que da hora, mano. Pô, que missão da hora, mano. Napoleão, véi. Que foda, véi. Que da hora, mano. Toma cuidado. Bebe bastante água pra evitar esses problemas. Que problema, mano? Vamos botar aqui, ó. Napoleão. Bonaparte. Fizeram até que parecido, mano. Fizeram até que parecido, chat. Cadê aqui a imagem pra vocês? Olha só. Não tá muito diferente, não. Napoleão foi um estadista e militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa e liderou várias campanhas militares de sucesso durante as guerras revolucionárias francesas. Foi o imperador dos franceses como Napoleão I, de 1804 a 1814. Que foda, véi. Muito da hora, mano. Os caras metem o cara aqui. Chegou empenado, nem a pau, véi. Pô, certas coisas eu não gosto de comprar pela internet, mano. Esse bagulho de PC, eu sou meio cabreiro, tá ligado? Comprar pela internet, mano. Vai cagar. Não, eu ainda tô de boa. Tipo, não é aquela vontade de... Nossa, o cara tá suando, sabe? Tá bom se você quer cagar e já tá suando? Ele tá, tipo, na rua, no centro. Você tá com vontade de cagar? Eu não sei. Tem que começar a suar. Com vontade de cagar? Eu não tô nesse nível ainda. Ai, morri. Cara, não morri, não. Vai ter lá de sábado? Sábado é dia 26. Ai, eu preciso comprar coisa, véi. E antes de fazer essa missão, eu preciso dar uma alpada. Rui... Mas, peraí. Rui... Ah, tá. Aquele cara lá, né? Suar pra cagar é bom? Estão invadindo a prisão de Le Grand... Executando os prisioneiros. Encontre-o e o detenha. Peraí, eu não vi, eu queria ver. Eu preciso de uma lojinha. Preciso de uma lojinha. Onde é que eu tô aqui? Tem uma lojinha bem pertinho. Cadê o contador de mortes? Não está aqui. Sábado é dia 31. Eu acho que é a tarde eu vou abrir, dia 31, chat. Oh, desculpa, gente. Atrapalhei vocês aqui, né? Foi mal. Tava com pressa aqui. Tive que passar correndo. Foi mal. Peço desculpa. Remédio é esse aqui que eu quero. Mais cinco. Gigi. Lembra da fantasma? Gigi. Acho que é isso. Um osso. Vocês já jantaram, chat? Ou não? Vamos ver o que a gente tem aqui. Já, né? Oito e pouca, já. Ah, tem missão que dá pra fazer sozinho. Protege o Napoleão. Nossa, isso aqui é gigante. Nossa. Nossa. Espinha do Governo. Acho que eu vou fazer as missãozinhas assim, ó. Pra dar uma alpadinha, mano. Pra gente não sofrer muito, tá ligado? Só pra gente ter um controle. Não está upando as kills? Como assim as kills? Ah, skill? Você diz o quê? Os... Os itens mesmo? E o que está dando pra upar? Eu estou upando, velho. Vou te processar. Oi. Gabinete, eu vou te processar. Os mods falaram tudo o que jantaram. O rato H.J. Compre algo decente pros mods. Pelo menos pro ano novo. Ah, e por que que rato não é um negócio decente pra comer? Tem todos os nutrientes necessários. Vocês querem ver o... Deixa eu ver se eu acho a cena. Quer ver os mods comendo rato? Essa cena aqui, ó. Qual é aquela cena? Peraí. É... O que é truly Killen? Vou ver cru assim mesmo, vai nem dar uma assadinha. Vai, então. Cacete Ó, não, eu tô jantando Espero que não tenha carne no teu prato aí, mano Sinto muito Esses são os moldes comendo rato no porão As ratoeiras pegam os ratos E eles simplesmente devoram Os ratos vivos Ainda, ainda vivos O grande plot é que eu não dou o rato pra eles comerem As ratoeiras pegam os ratos e eles comem Vanessa, obrigado pelo Prime, tá? Tamo junto, muito obrigado Esse é o grande plot, eu não dou o rato Eles pegam os ratos e comem Por isso sou vegetariana Opa, desculpa Tem nem ratoeira ou caço na mão Eu vou pegar minha marreta Eu vou pegar minha marreta, meu irmão Eu vou dar tanta marretada na sua cara Você vai passar o 2018 numa maca Dentro de um hospital, caralho Nossa, meu irmão Eu tô conseguindo abrir o meu Segura aí, gente Eu vou pegar minha marreta na sua cara Eu vou pegar minha marreta, minha marreta Eu vou pegar minha marreta Eu vou pegar minha marreta Nome da música, Aced Tem na playlist aí, só exclamação Assassins, é a playlist que eu ouço aqui Bem foda Ok Jogar privado Vamos ver como é que é essas missãozinhas aqui Quem quiser, valeu pelos presentes aí, mano, tamo junto Link no perfil aí, quem quiser assistir, tá? Cabinete e Dead Cells Pretende jogar? Não conheço muito sobre Dead Cells, mano A lei de suspeitos começou uma onda de paranoia Uma palavra errada e você é um contra-revolucionário morto Cidadão, houve algum ideia Você parece burro? Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Eu sou monarquista Isso Vós, fostes todos nomeados inimigos da liberdade por seus concidadãos Eu tenho informações para fazer espiá-los Eu tenho informações para fazer espiá-los Cidadão, homenagem Cidadão, homenagem Cidadão, homenagem Temos inimigos entre nós Vivi é Beton Cidadão patriótico que se tornou o grande espiá-los Tivemos trotado Um tirano curou É verdade Beton acabou se excedendo Ele denunciou centenas de parisienses Nenhum tem mergulho Ele ficou tão bom em se ingerir Que descobriu algo que não devia E o pai que por mim são meus filhos A ordem dos templários E podes identificar esses cidadãos? Muitos, sim Eles não são leais à França Temo que eles possam controlar membros do nosso governo Guardas De fato és um espião excepcional Talvez excepcional demais Prendam esse traidor Não podes fazer isso Não Mas nem Pede o destino dos que traem seus cidadãos Beton conhece segredos dos templários E ele não pode ajudar os assassinos mortos Peguem um caderno Depois salvem Beton O caderno de Beton é um quem é quem na ordem dos templários Precisam recuperá-lo antes que seja destruído A entrada da frente está muito bem protegida Deem uma olhada ao redor E tentem uma abordagem mais assassino curtivo Ok Tá gostando da história pra caralho, velho Tá gostando muito Não Vambora Arturin Gomes o mandou x10 bits Gão Bi Ti Oi Sou novo por aqui Vim pelo Instagram Pode me mandar um salve Nossa tem muito cara aqui em cima Vou ver Vou ver Ele está escondido? Ei tu, parado 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 Está em Moscou Mentira, que aquele cara lá em cima Ah, véi O cara é bom, mano Ubisoft Ubisoft Caio no conto do vigário Eita Mano, o cara é impossível O cara é altamente Olha isso, mano Toma, morreu Você moscou, irmão Você moscou Certo, pegou a chave Agora vai pegar aquela cadeira Aquele cara tá lá em cima ainda? Dá-lhe um tiro nele Ele não tá, né? Agora tem que descer Gosto de azeitona? Quem gosta de azeitona é maluco É louco Passar doença Aí Preciso achar o jeito de descer, véi Eu não desço por aqui? Por fora? Não O segundo andar Isso é um roubo suspeito Espera, tem algo estranho Bem, então Onde foi que... Ah, deixa pra lá Vira de costa, vira Vira de costa, vira Parece que aquele cara lá de trás vai me ver, mano Se eu matar esse cara Nossa, eu tô bem no ângulo que ele não vê Calma aí, calma aí Quem fez isso irá sofrer Perdoa essa paz Minha mãe Ele não gosta Ele não gosta o quê? Tu és grande defunto Começa a rezar Ah, na moral Essa trilha sonora que tá de fundo Foi a que eu usei pra fazer o outro vídeo lá Parece que eu tô editando o vídeo Você sabia que quando eu faço o vídeo pro YouTube De algum jogo fora de live? Eu tiro completamente a trilha sonora do jogo E boto ela na edição Que daí eu posso mexer e botar os pontos ápices da música No momento em que eu quiser Nunca falei isso Tudo isso você vai descobrir no meu curso online De como ser um criador de conteúdo Só clicar aqui embaixo Obrigado Que merda Eu vou pegar minha marreta Eu vou pegar minha marreta, meu irmão Eu vou dar tanta marretada na sua cara Você vai passar o 2018 numa vaca Eu vou pegar o hospital, caralho Nossa, mano Eu vou dar uma bela resposta ao Arthur Mas eu vou ser humilde e vou ficar quieto Tá Tranquilo Vou me segurar Você parece burro Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Arthur Ngames o mandou x10 bits Correção Esse seu curso online deve ser bem ruim então, né? Sim Esse seu curso online Com o de prata eu tenho que ganhar o prêmio de melhor Do prazer Nós vamos pagar o de dobraço do mundo Por que esse assassino não tem assobio? Assobio Ou tem, eu não sei Esse assassino não tem assobio? Assobio? Hum 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 Ah Eita, essa cena tá... A cena é essa aqui É... Um pouco estranho isso aqui Vamo lá, vamo embora Vamos seguir É... Onde tem colocado esses áudios Eu quero botar mais tipos de áudio Pra não ficar enjoativo, tá ligado? Sioniro Nada de rezar Nada de rezar Deixa o cara É, sou paranoico Continua assim Maldição Morel Quem fez isso? Dois, três e... O outro me viu Nossa, vieram tudo Nossa, vieram tudo Você tá? De boas Uma bomba de cereja Tu tem ela no inventário Da hora Ah, isso aqui? Isso aqui? Não, não é isso não Como é que eu jogo ela? Bomba de cereja Bomba de cereja Caralho Tudo bem Ah, só a fã Pô, essas missãozinhas em co-op Deve ser mó da hora, né? Quero gravar um vídeo co-op Que estranho Ah, eu tô sem coisa Ah, como pagarás Passa Vigê Agora Pegamos o caderno Agora vem a parte divertida Rescatar Certo E ele está É nesse andar mesmo E ele está Ah, eu tenho Uh Ah 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 E aí a folhinha ali voando, a folhinha sumiu. Foi mal aí, cara. Pô, sério, até gente boa. Fiquei até com pena agora, velho. Caralho, fiquei muito mal, velho. Não era pra ter matado ele. Opa. Algo não está certo. Então vem cá, vem então. Vem cá, vem seu otário. Vem checar, vem. Vem checar, vem. Vem checar, vem. Ah, outro maluco. São tantos hoje em dia. São... Ah, por que não foi stealth? Não é? Então vem. Ai, ai. A vida é nossa. Aos olhos azém de nós Aos olhos azém de nós Cuído? A entrada da frente está muito bem protegida. Dê uma olhada ao redor e tenta uma abordagem mais assassino furtivo. Não acredito. Todo meu esforço foi em vão. Meu, em esforço, eu falei em esforço. Alto o caralho, agora eu vou rushar agora. Espero que se foda, vambora. Vambora. Ó, já vou chegar aqui já assim, ó. Quanto é que eu tenho aqui? Tenho quatro. Quatro flechas. Ih, vocês não estavam... Ih, vocês não estavam na mesma posição, tá? Vocês não estavam nessa posição. Eu vejo você. Eu vejo eu. Quero aí uma conversa contigo. Diabo. Parece que ele ia falar o meme, né? Quer saber, pode vir todos vocês pro... Pode vir todos vocês pro fight, né? Corre. Link no perfil pra assistir a live. A gente tá jogando Assassin's Creed aqui. Cagaram pro amigo morto, né? É aquele tipo de amigo, né? Eles são aqueles amigos. Todo mundo tem aqueles amigos. Errei, véi. Ah, errei, mano. Mas aí você moscou muito, né? Aquele é o escritório do carcereiro. Ele deve ter a chave. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Esse cara... Esse cara é bom? Calma aí. Ah, não. Acho que eu estou em mais número. Esse cara não tira aqui uma roupa. Ah, não. Eu e você agora, tio. Eu e você. Cai dentro. Certa! Derrubai! Ah, não! Em pedaço de ti devemos cortar primeiro. Um pé. Certo. Pegou a chave. Agora vai pegar aquela... A história é muito roubada, véi. Não tem como, mano. Ok. Bora. Pode, não pode morrer, mano. Eu tenho dor escura ainda. Eles ouviram. É, eu travei. Não devia escura ainda. É, é pra cá, mano. Certo, não. Espera. Tem algo estranho. Que, amor. É, é pra cá. Ai, é pra cá. Fala para o Pru, valeu pelos três meses. Vamos juntos. Não consigo pegar esse baú, não. Agora estou indo mais safezinho. Muito obrigado, mano. Quem quiser acompanhar é o link no perfil, tá? A gente está jogando o Unity. Ou Unity. Unity. É mais bonito falar Unity. Onde é que era a entrada? Era aqui, né? Certo. Vou pegar esse aqui de novo. Ah, já peguei. I see you. I see me. O que foi? Eu não. Foi nada. Ninguém viu. Nossa, tocou a pistola, velho. Nossa, eu chico, eu estava com a flecha. Você deve estar ali, maldito. Ah, merda. Nossa, eu achei que eu estava com a flecha, mano. Só ele veio? Só ele veio. Menos mal. Ah, não estava engatilhado. Será que tem PVP de tiro no Unity, tipo GTA? Ubisoft. Ubisoft. Vou te pegar de costa. O cara não vai vir aqui, né? Eu peguei ele de costas, vocês não viram? Shit. O cara é bom, né? O cara é bom, né? Filho da... Peguei ele de costas. Peguei ele de costas. Aham, lá! Peguei ele de costas. Peguei ele de costas. Agora vem a hora de divertir. Descatar... Toma. 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 Passo. É pra descer? É, né? Agora a gente volta de onde eu parei. O nosso amigo aqui no canto, ó. Ih, ele sumiu. Por que ele não tá mais aqui? Nossa, tem muito cara aqui. Não sei se eu consigo... Nossa, não tem mais. O que é flecha ensandecida, chat? Vai sair fogo da flecha? Ih, o cara não morreu. Ah, ele só dorme, né? Acho que é isso. Põe nada. Posso atacar os amigos? Põe nada. Põe nada. Põe nada. Põe nada. Põe nada. Ubisoft. Todo mundo viu isso, Ubisoft. Fala Feiyuki. Ok. Tem que resgatar o cara ainda, mano. Tem um amigo aqui. O de cima não viu. É o Ricardo do Projeto Z. Tá certo, mano? Vamos jogar mais. Eu tava jogando o RP, né? Mas não joguei mais, não. Salve pra quem te ama. Primeira vez na Twitch. Fala Tocaxim. Tocaxizinho. Ah, não é na prisão. Achei que o cara... Tá, onde é que ele... Por que não tá aqui na prisão? Hum... Estranho. É nóis, mano. Bem-vindo aí, mano. Quem tá chegando aí, baixando a Twitch aí, entrando na Twitch pra ver as lives aí. Bem-vindos. Live quase todos os dias aqui, sempre umas 5 e meia, 6 horas, tá? Tamo agora aí na saguinha do Assassins. Inclusive, está muito... Cês tão gostando, chat? Das livesinha do Assassins, mano? Eu tô curtindo pra caralho, mano. Sua live é muito boa, valeu, Nott. Tamo junto, mano. Vai jogar Red Dead hoje? Não. Tá top, né? Os assassinos estão planejando uma distração, mas haverá muitos Templários lá. Acabem com eles primeiro. Tô curtindo pra caralho jogar, velho. Quando vai ter... Quando vai se fazer live de Red Dead? Você tá falando do modo Store ou do DRP, mano? Nossa, tem muito caro aqui, velho. Já sei por onde é que eu vou começar. Ubisoft. Estás te acovardando frente à minha intervenção amigável? Não morre agora. Gambito, não morre agora. Meu Deus. Você é fera? Tamo junto, ô Tobias. Deixa eu permitir aqui. Eu acho que não tem ninguém no chat, hein? Qual parte você tá do jogo? Por favor, não volte desde o começo, Ubisoft. Por favor. Por favor. Por favor. Volta dali, volta. Eu já peguei a coisa. Volta dali, volta. Por favor. Graças a Deus. Nossa, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Meu problema, na verdade, são os caras vermelhos, né? Eu consigo comprar alguma coisa no meio da missão? Eu consigo vir aqui e, tipo, comprar flecha? Se eu conseguir, eu vou ali rapidinho, mano. Sem flecha é foda. E se você não joga The Last of Us? Porque eu já joguei. Eu pretendo jogar de novo antes de lançar a série. Mas é o começo do ano. Um pouco de Cozy, não. Um pouco de Cozy, não. Já achei Cadê? Aqui, flecha fantasma Amém Qual é o seu quadro favorito? Eu gosto muito do Odyssey Não comprei Consumíveis Remédio Estou com quase tudo de remédio Só dois Paiago Agora sim Os que foram pro RPG, sei lá Ah, mano, é diferente, tá ligado? Eu não acho que é ruim Eles não são ruins E eu não acho que a estratégia da Ubisoft De ter mudado pros RPG Tenha sido ruim Foi bem ousada, tá ligado? Mas eu arrisco dizer Que se... Sei lá Se ela mantesse É do mesmo jeito até hoje, mano Talvez a gente já tivesse enjoado Tá ligado? Vem por cima Vem por cima Como é que os caras subiram tão rápido aqui, velho? Como é que os caras viram tão rápido aqui no segundo? Peguei-o agora Cadê eles, mano? Oxi Onde é que tu tava? Ué Esse cara é bom Onde é que tu seja? Onde é que tu seja? Esse cara deve ter coisa boa, né? Ele é tipo capitão Os sons me... É, e é só ir na Twitch, mano É só clicar no link do perfil aí Também não acho ruim É só que essa mudada de estilo Pegou de surpresa Mas prefiro o Stealth É, não Eu também Eu acho Stealth bom, tá ligado? Eu acho que tô tentando interagir, não consigo Agora desrespeitaste a negra É o meu negócio Peraí Por que que eu tô fazendo de errado aqui, mano? Mate os Templários Gente Onde é que eu tô fazendo? Ah, peguei, 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 peguei. Ah, por isso a pressa, porque ele... Ah, saquei, mano. Saquei, saquei, saquei. O que foi isso? Já foi? Vamos levar todo mundo, todos. Nossa, eles vão tretar tudo aí. É minha chance. É minha chance. Lá é um, quer ver, mano? Lá é um, mano. Duvido que esse cara não é um. Pô, aqui é um desgraçado. Arranca ele fora, teu coração. Arranca ele fora, teu coração. Menos um. Menos um. O último templário, cadê ele, mano? O último templário, cadê ele, mano? E aí? Tem mais um, mano. Ele tem que estar nesse raio aqui em algum lugar Essa missão realmente tem que ser feita em duas mano, porque ela é difícil Tem que ser feita em duas mesmo Achei Aí vem a distração, prepare-se para tirar o beton de lá Parece que o beton está fugindo Use a visão de águia para encontrá-lo antes dos tempários Ele é aqui não, não, ele é aqui não E se pegando aqui ó Caralho, o cara já mandou tudo isso aqui já mano Sai, sai, sai O cara estava longe Que isso velho O beton deve estar escondido em algum lugar Não pode passar por mim infeliz Que isso Diretamente para a gente fazer 100% 100% não mano, mas eu estou fazendo umas secundárias Nossa, está cheia de cercada essa porra É o cemitério? O que ele está no cemitério mano? Mano, eu estou do outro lado da rua aqui Os caras estão temando comigo Da outra vez que eu fiz a missão do... Foi aqui que eu matei o... Como é que era o nome dele? Não é freine Não é freine Freine-ê Freine-ê Vou matei o velhão lá Parecia o... O Papai Noel Alcança? Não Agora alcança O que é 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 o que Me viu da onde, cara? O cara tem visão no cu. Pô, que ódio que eu tenho. Aí, bora. O que você pulou, mano? Vem aqui! Explore todos os outros traidores de uma piga! Aí ele se morreu, ela tá viva, ela tá viva. Deu um maior rolê depois daquilo, mano. Vai tudo pro canal de lives, tá? Inclusive, mano... Aconteceu um bagulho muito... Sei lá, mano. O YouTube é foda, tá ligado? Eu tô upando, pra quem não sabe, a saga completa dessa história aqui, ó. Aqui pro canal de lives, mano. A gente tem um canal que eu posto a live, tipo... Cortadinha. Nas partes das sagas. Ó, se vocês verem aqui, ó. O começo dele. Entramos pra Ordem dos Templários. As catacumbas embaixo da catedral. Resgatando o Homem das Mães dos Templários. Tá vindo tudo pra cá. Ele... O YouTube pegou direito autoral com o som da catedral. Do sino da catedral. Parado aí, cidadão. Vem aqui, seu covarde. Com o sino da catedral. Dizendo que era um sino de não sei o que. Sei lá, ele falou. Eu não ouvi direito ainda. Depois eu vou ver. Com o sino da catedral, mano. Com o sino. Que tipo de direito autoral tem um sino? Opa. Esse é o meus cormãozinho. Ai, 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 ai. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Era ele que tava me vendo? Ei! Mostra-te! Tinha um cara aqui, não tinha não? O que é isso? Tinha um cara aqui, não tinha? Tem ainda. Boa. Que diabo? Fiz uma... Sashina? Sacina. Ficou mal. Sashina é foda, né? É o novo tipo de sushi A sashina Cada bala uma kill, essa arminha é pica, mano Eu não sei se todas as armas é hit kill assim E olha lá Tá, cadê nosso amigo? Encontre Payton Ele já vai me ver, já vai vir encher meu saco Vai me ver em 3, 2, 1 Não foi ele que me viu, foi outra pessoa O que ele tá me vendo? Lá em cima? Ah Vem, vem, vem me ver, vem Vim peladinha Ih, veio dois, hein? Não vale Caralho Caralho, eu vou levar todo mundo assim Eu vou levar todo mundo assim Ah, velho Caralho, velho Eu levei Ah, 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 ah Eu levei Eu levei quatro cabeças Só assim Só Sou professor de história, pô Aí sim, mano Deve ser da hora Estudar sobre o bagulho e jogar aqui, tá ligado? Você jogou o Odyssey ou o DK? Você não jogou, joga, mano Morri Quatro cabeças Vem, vem, vem Vem, grandão, vem Vem Ah, ele tava longe Ih Caralho Vou pegar leve, vou pegar leve Vem Vou pegar leve, vou pegar leve Já deu, já? Já deu? Já deu? Por que tem tanto guarda aqui, mano? O que eles tão fazendo aqui? Ele vai me ver aqui Ele vai me ver aqui Que é o maluco do ketchup? Que? O que vocês tão falando aí? Ah, não disse que é Tá, menos mal isso aqui Ai Ai Ai, só tem mais dois Só mais um Calma, relaxa Vem comigo assim, ó Um gênio Eu diria Bem Bem O que posso fazer por ti? Betão acabou se juntando aos assassinos Belo resgate Ó, ele se juntou aos assassinos depois disso Da hora Da hora essa missão aqui É sempre muito agradável Caralho Que porra é essa, Raiz? Você vai jogar Dary C? Talvez Deixa eu botar esse comentário aqui Baleia azul Baleia azul tem o maior pênis do reino animal É comumente citado Como tendo o comprimento médio de 2 metros e meio Muito obrigado, Raiz Essa informação Grande informação Aí pro chat Grande informação Gigantesca informação, eu diria Inclusive É... Pera aí Vamos ver como é que eu tô aqui de ranking Vídeo assassino Eu tô de executor já? Pô, eu tô bem avançado, mano Tô bem avançado, velho Qual o maior assassino pra ti? Mano, eu curto muito o Watson, velho O Watson e o Black Flag pra mim são muito bons Enigma de Nostradamus Tem alguma missão que ainda é muito nova? É muito simples? Deixa eu ver aqui Essa aqui é dos caras lá, né? Duelista Essa aqui Salve o Marquês da guilhotina Eu já não fiz aqui Aparentemente não O Black Flag eu joguei há muitos anos atrás, né? Não Caralho A Justi? Investigo os homores sobre as qualidades recentes a Antonie de Sanjust Sanjust Eu vou para a missão principal, rapaziada Já tô meio culpado Vamos dar a missãozinha Da campanha Opa E quantos anos? Tem meses que eu faço live Tem anos não Bora Dominaram o parkour Parkour é difícil, mano É um Black Flag que eu joguei há muitos anos atrás, mano Nem fazia vídeo ainda, bem Tá ligado? Bem Aham Uhum Vem Uhum 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 Ah, é? É assim, então? Não! Chega de ser bonzinho! Fala! Não! Ah! A cor foda é? Ahem! 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 Mas não há problema. Tenho uma missão pra ti. Tirei toda a tua espinha, avó! Ele não pegou, sabe, o timing. Você parece burro! Não pegou o timing. Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Essa foi foda, velho. Eu vou pegar minha marreta, meu irmão, eu vou dar tanta marretada na sua cara, você vai passar o 2018 numa maca, dentro de um hospital, caralho! Desmuta? Quê? Desmuta? Quê? E vamos em se apegar, se tá que morre, que cê sabe isso é um pente? Olha lá, o mesmo que vai... Essa é boa! O que virou o meu Discord? O que virou o meu Discord? A que ponto chegamos, senhores? Ah, cê tá brincando que cê não... Ah, mano. Ó o homem aí, ó. Vambora. Não é só seu, é nosso. Hoje de manhã, fui acossado por três homens que carregavam a cabeça de uma pobre alma em uma estaca. Confundiram meu uniforme por uma marca de nobreza e exigiram que eu gritasse Vida Longa República para provar minha lealdade. Suponho que distribuir insígnias tricolores esteja fora de moda. O que fizeste? Eu gritei Vida Longa República. Um homem de princípios. A vida é mais valiosa do que a dignidade. Mas, é isso que acontece quando se entrega o governo a lunáticos famintos e o exército a selvagens com sede de sangue. Ruil. Queria atribuí-lo a alguma unidade em que ficasse fora do caminho. Mas ele redefine o termo amigos poderosos. Ele é intocável. Mas tu sabes onde posso encontrá-lo. Correm rumores no quartel de que ele e seus comparsas planejam marchar sobre o Grand Châtelet hoje à tarde. Se ele sofresse algum acidente, poucos franceses sofreriam. Minha carreira certamente não. Bom, praticas os teus discursos. Tchau. 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 Cara que tá aqui com fogo não Ok, agora é só matar o cara Ele está com saudades Culto o Valorante, não muito mano Quer dizer, não culto É verdade, ele perdeu um pouco de peso, desde a última vez Ah, está de mal humor, vigia Bem, sinto muitíssimo, vigia É só que nós não conseguimos achar É ruim Melhor da que é de cinema Também deveis ter autoridade para usar a força Certamente, a França merece mais Como é? Palácio de Luxembourg Limpa tua bagunça, está na hora Eu disse que conseguiria fazê-lo falar Fizeste bem, capitão Marie? O preço do trigo está mais alto do que nunca, Grão Mestre Os agentes estão apostos para desviar os carregamentos para as dotas Eles aguardam o teu comando Bom, mata-os de fome Por meio da fome eles verão a verdade sobre seus mestres Mas faz-o aos poucos O que estás pedindo levará ao menos um ano, Grão Mestre Se não dois Caralho, o homem é o... Filha da puta, Master Cara, por que você não está conseguindo descer aqui, mano? Está bugado? O porra é essa? Aí, ô meu Deus Alabarda leve Foda Foda